Fábio, ontem o presidente, seu presidente, praticamente seu presidente, Joe Biden, disse uma declaração muito preocupante em relação à guerra do Armagedon. Ele falou o seguinte, ele afirmou que o mundo nunca esteve tão próximo do Armagedon desde 1962 e que pode desencadear uma guerra até pior que a Guerra Fria. Ele deu declarações em relação às armas nucleares, dizendo que a Rússia e a Coreia do Norte, eles não blefam e deixando todo mundo muito preocupado. Como é que isso está repercutindo aí? Isso traz um temor aí de uma escalada de toda essa violência que a gente está vivendo e o presidente da maior economia do mundo dizendo que a gente está perto aí de uma guerra estrondosa. Como é que isso pode refletir nos mercados e como é que está repercutindo aí nos Estados Unidos essa declaração dele? Isso é uma maneira de se ganhar popularidade aqui nos Estados Unidos. Você tem uma preocupação de uma guerra nuclear, óbvio, quando você fala de Rússia e Coreia do Norte, que não tem nada a perder. E a grande crítica que a gente tem a tudo isso desde a época que o Trump avisava era por que você vai ficar na mão de pessoas que não tem nada a perder? Os Estados Unidos já aprendeu uma lição muito dura quando foi lutar contra o Bin Laden, que ele descobriu lá no Afeganistão que os caras que eles estavam lutando tinham só uma vantagem sobre eles, mesmo lutando de bermuda, camiseta e chandália havaiana e uma metralhadora. Eles não tinham medo da morte. E você pode ter todo o equipamento necessário de ser um Jai Joe, que é o tipo de soldado que eles falam aqui, o Navy SEAL, só que você tem medo de morrer, você já tem desvantagem. Então, é uma maneira desse patriotismo, de falar da morte, olha, guerra nuclear, isso é óbvio. Cada vez mais existem brinquedos cada vez mais perigosos, e a gente fica dando a chave desses brinquedos para pessoas cada vez mais desreguladas. Putin, o próprio cara da Coreia do Norte, o cara da China, o próprio Biden. Você confia em deixar uma maleta com um botão nuclear no colo do Biden? Tem cara de vovô maluco? Não dá. Mesmo o Trump, não dá. E é o tipo de pessoa que tem a chave na mão. Não devia ter mexido com o cara, e quando dava para ter resolvido, ter resolvido. O problema que a gente vem batendo na tecla nessa guerra toda, Rússia e Ucrânia, é que ninguém até hoje deu nenhuma solução onde a Rússia volta a ter alguma relação com o resto do mundo, enquanto o Putin for o Putin. Então, pensando friamente se fosse uma equação de matemática, a solução é que o Putin precisa ser eliminado. Porque não tem nenhuma solução positiva ou negativa com o Putin não sendo eliminado. As positivas não existem, a negativa é dominando o mundo. Então elimina o Ocidente. Dito isso, eu só vejo a coisa piorando daqui para frente, porque eu não vejo sentarem numa mesa, todo mundo, e conversarem, e resolverem e pedirem desculpas um para o outro e a vida seguir. Esse que é o grande problema. Eu, particularmente, não vejo uma solução onde o Putin esteja nessa foto fazendo alguma coisa ainda. Senão ele ganhou a guerra. E aí, Alangani? Não, eu acho que o Putin já ganhou a guerra, como eu previ desde o início. Muitos diziam que a Rússia estaria devastada em uma semana. Eu falei, não, a Rússia está acostumada a lidar fora do sistema, a negociar fora do sistema. É um país que está acostumado com isso. E tem uma porta de comércio aberta com a China, e a China agora como aliada. E aí, Fabio, eu acho que nem eliminando o Putin acaba a guerra. Sabe por quê? Porque a toda burocracia russa em torno do Putin, o Putin toma esta decisão de colocar os 300 mil homens, de endurecer, por pressão deles. Então pode ser que caia o Putin e venha alguém mais duro do que o Putin. Porque o ponto aí é histórico, desde o final da Guerra Fria, a Rússia sempre se incomodou, inclusive houve tratado com a expansão da OTAN sobre antigos aliados russos. Sempre deixaram isso claro. E Ucrânia e Geórgia colocaram uma linha vermelha. Em 2008, o ministro das Relações Exteriores é categórico. Se vocês avançarem com a Ucrânia, vocês estão cruzando uma linha vermelha. E aí, Fabio, você falou muito bem. Quer dizer, não fizeram absolutamente nada para evitar e dobraram a aposta. De novo, voltando para aquele mundo idealizado. Ah, é injusto a Ucrânia não poder entrar na OTAN. Os Estados Unidos têm que bater nessa tecla. Só que no mundo idealizado não tem consequências. No mundo real há consequências. Qual é a consequência? A consequência é uma reação do Putin. É a reação, inclusive, ameaçando com arma nuclear. É a reação cortando energia. Aí eu pergunto, valeu a pena ter esticado a corda, ter provocado? O Putin está errado em invadir. Mas vale a pena eu ter bancado esse conflito? Vale a pena eu ter provocado? Vale a pena eu ter esticado a corda? E não ter feito absolutamente nada para evitar. Os seus Estados Unidos não fez absolutamente nada para evitar. Devido a essa política de neoconservadores e do Joe Biden e do partido democrata. Não fez absolutamente nada. E aí? Agora, legal. Podemos... A Ucrânia ficou sem a OTAN. Não tem a OTAN. E aí o mundo, nessa crise econômica brutal, risco de guerra nuclear. Quer dizer, valeu a pena tudo isso? Não era melhor ter mantido uma neutralidade? Quando você faz fronteira com uma superpotência, não adianta. Você goste ou não. Você não vai mudar a realidade. Você é refém daquela superpotência. O México é refém dos Estados Unidos. O Canadá é refém dos Estados Unidos. O Canadá não pode ter um acordo militar jamais com a China. O México jamais vai poder fazer um acordo militar com a Rússia ou com a China. Por quê? Porque ele faz fronteira com uma superpotência. idem para a Ucrânia, idem quem faz fronteira próximo da Rússia, idem quem está próximo da China. A sua soberania é limitada.